Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pro meu bebê, Thiago, que tá quase chegando Vocês sempre me pedem pra mostrar, eu esqueço, gente Por exemplo, eu comprei um kitzinho berço mas aí as coisas chegam eu fico tão empolgada de colocar no lugar que eu esqueço de vir aqui e mostrar pra vocês Mas enfim, eu vou mostrar as roupinhas que eu comprei Quem quiser comprar também, gente Esse site, eu vou deixar passando na tela, é um site que você compra e entrega na sua casa não precisa você ir lá na loja Por que eu tô falando isso? Porque tem a loja desse site aqui em Teresópolis Eu ia lá na loja, eu conheci a loja andando por Teresópolis e eu gostei muito dos preços e da qualidade dos produtos E aí eu comprei lá pra Luísa, cheguei a fazer story no Instagram e tal E eu lembro que eu tava desesperada que Luísa tinha perdido muita roupa e eu não tava achando lugar nenhum, com precinho bom E aí eu achei lá Nossa, o material é muito bom Ó, estica, gente, tudo que estica assim, o bebê usa muito Eu comprei esse bodizinho aqui Esse aqui, nossa, esse aqui é muito grosso Ó, também estica Ó, gente, esse aqui é muito lindo, olha isso aqui Que coisa mais linda Ó, todos eles esticam Deixa eu mostrar esse aqui Que coisa mais fofinha Ó, gente Esse aqui, esse aqui é um pouco mais simples Esse aqui é menorzinho Ó, todos eles são dessa marca, tá? Olha esse, esse aqui Eu comprei maior Dava pra usar até na Luísa Só não vou usar porque, né Ela já tem bastante coisa Olha o material muito gostoso, gente E aí, né, não tem necessidade de usar o dele Gente, mas olha esse aqui Não, sério Olha esse aqui Gente, é como se fosse uma blusa social Olha essa golinha Eu não aguento Ó Parece uma blusa social Mas é um bode, ó Muito lindo Muito fofo, gente Vai ficar muito elegante Enfim Eu comprei essas roupinhas Eu comprei também, gente Isso aqui pra pôr no berço Igualzinho da Luísa Não sei se vocês lembram Mas é igualzinho da Luísa A gente tem que mandar o nome da criança Pra colocar aqui Da Luísa sem o nome Eu comprei tão correndo Minha vida é tão corrida Que eu esqueci de mandar o nome Aí eles mandaram assim, ó Sonho em alto Nosso pequeno Ok, eu achei bonitinho também Você pendura aqui Esse aqui Você pendura aqui Girou É muito parecido com o da Luísa Não sei se vocês se lembram Só que é com lua e tal Mas gira também Deixa eu mostrar Aí vai girando e cantando Muito fofinho Outra coisa que eu comprei Que é assim É uma das coisas que eu fiquei mais apaixonada Era bonito no site Eu comprei no Mercado Livre Esse aqui também comprei no Mercado Livre, tá? Mas pessoalmente ficou mais bonito ainda Eu comprei isso aqui pra pendurar Na porta do quarto deles Olha Tiago e Luísa Aí vocês lembram, né? Que tudo eu faço de Ovelha E céu E o quarto O tema do quarto É esse céu com ovelhas Igual era o quarto da Luísa Só que agora pros dois E aqui eu pedi pra vir escrito Por esses filhos eu orei E Deus ouviu minhas orações Ó Eu achei a coisa mais linda O nome Em dourado ficou lindo Eu queria que ele ficasse, né? Tiago, José, Luísa, Maria Porém Ia ficar feio Aí eu falei com a menina Se for ficar muito apertadinho E tal Ficar estranho Bota só o primeiro nome Tá bom Aí ficou assim Eu achei muito lindo Ó Vou mostrar pra vocês Coisa que eu comprei Pelo Easy Também nos últimos dias Gente, eu comprei esse sapatinho aqui Ai, cachorro do vizinho latino Pera aí Acho que agora ele deu uma paradinha Nossa Se eu tivesse continuado gravando Gente, ficou bem forte o barulho Enfim Eu comprei esse sapatinho aqui É da Pimpolho Eu comprei dois Um eu nem sei onde é que foi parar Que eu já coloquei no pé dela Mas, gente, ela não gostou O que acontece? Aqui faz muito frio Não dá pra criança ficar sem meia, sabe? Ainda mais que fica pelo chão, né? Luísa fica pelo chão, gatinhando E já tá na fase dela andar E ela não tá andando Por que ela não tá andando? Porque eu acho que a meia fica escorredona E a gente não quer deixar ela sem meia É por causa do frio Ai, gente, que luta isso, sabe? E aí eu achei, ó Esse sapatinho que eu falei Que parece um sapato de palhaço Com esse bico aqui Mas, enfim, né? Que é pra ela não derrapar Parece que ela tá de sapato Mas, na verdade, é uma meia E eu achei legal É que ele tem Ó A palmilha Então, a gente tem a sensação De que ela pisa direto nesse plástico gelado E não Ele é bem macio por dentro Tem a palmilha, ó Opa Só que Ai, que cheiro maravilhoso Hum Ah, que cheiro bom Enfim Ela não se adaptou Vamos ver se mais pra frente Ela consegue se adaptar Porque Por enquanto Estou achando que joguei Meu dinheiro fora Me deem mais dicas aí Do que eu posso colocar nela Porque Meia com antiderrapante Não dá certo Porque ela fica puxando a meia Então o antiderrapante Que é embaixo do pé Acaba saindo do lugar E embaixo do pé Meio que fica sem antiderrapante nenhum Porque ela puxou Deu pra entender? Então Difícil Comprei pra ela também Esse Creme de pentear Apesar de ter escrito Cachos definidos Cabelo de Louise Tem dia que amanhece liso Fica dias liso E do nada Fica cacheado Eu nem sei como é que vai ser o cabelo dela Eu só queria um creme de pentear Mesmo comum Porém de criança, né? Porque o cabelo dela Tem ficado muito ressecado E eu tô achando Que é porque Eu comecei a passar Condicionador pra pentear Não no banho Acabou de tomar banho Eu ia lá passar um pouquinho de condicionador Pra ajudar a pentear O cabelo dela O cabelo dela tá bem grandão E condicionador não pode deixar o cabelo O certo é tirar Eu acho que foi isso que ressecou o cabelo dela, gente E aí eu falei Mas eu acho que não existe creme de pentear pra criança E aí eu achei esse Embora esteja dizendo Cachos definidos Né? Cachos dos sonhos Eu acho que não deve Interfiro muito não Eu só quero que seja um creme próprio Pra deixar no cabelo Pra não estragar o cabelinho dela, né? E que me ajude a pentear o cabelo dela Comprei também Porém eu já botei lá no banheiro Um shampoo Dove Que é hidratação intensa Sabe? Pra ver se melhora o cabelo dela Tá muito ressecado Aqui nessa parte de trás Eu nunca tinha visto o cabelo dela assim Então pra mim a única explicação É que eu passava o condicionador Sem enxergar o condicionador Enfim Vocês conhecem? Vocês tem dicas aí pra mim De algum creme de pentear De bebê Que vocês acham que é bom? Que eu procuro Mas é difícil de achar aí, gente Nossa Procurei muito até achar esse aqui Enfim Essas são as coisinhas novas Que eu comprei pra eles Eu comprei o kitzinho berço também Comprei algumas coisinhas Mas vocês vão ver Quando eu montar o quartinho deles Vocês vão ver as coisinhas novas Que eu comprei Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau